Você acha que é importante traçar metas para conquistar os seus sonhos? Ou realmente isso não tem importância nenhuma? Se você quer a resposta a estas perguntas e saber um pouquinho mais como transformar o seu inconsciente para transformar a sua vida, utilizar todo o poder de sua mente a seu favor, vem comigo nesse vídeo. Olá, eu sou o Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, criador do treinamento metamorfose e do curso EFT, a cura na ponta dos dedos, e eu estou aqui para mais um bate-papo semanal com a série de vídeos Transforme o seu inconsciente, transforme a sua vida. Bom, o assunto que eu escolhi para falar com você hoje é sobre metas. Será que é importante a gente traçar metas para a gente conseguir realizar os nossos sonhos? Você costuma fazer isso? Você já fez isso? Você sabe como fazer isso? Bom, nesse vídeo a gente vai explorar tudo isso em detalhes. No vídeo anterior, nós falamos um pouquinho sobre como começar a sair da zona de conforto. Eu trouxe algumas explicações técnicas para você. Se você não viu esse vídeo, eu sugiro que você clique aqui nesse link e veja o vídeo anterior primeiro, tá ok? Para que você compreenda esse vídeo de uma forma mais profunda e realmente possa começar a transformar o seu inconsciente para transformar a sua vida. Bom, então eu vou começar pelo simples. Traçar uma meta é fundamental para você atingir os seus objetivos e conquistar os seus sonhos, tá? Eu acredito que a maioria dos seres viventes nesse planeta realmente gostaria de realizar os seus sonhos. Você gostaria? Eu acredito que se você está vendo esse vídeo, sim. Você tem um objetivo e eu vou te ajudar a esclarecer esse objetivo dentro de você e o que você vai fazer para começar a caminhar em direção a ele, tá ok? Então, é mais ou menos assim. Eu acredito que você sabe o que é um GPS, não é mesmo? Você já deve ter usado ou pelo menos já viu alguém usar ou falar a respeito. Um GPS é um aparelho que você coloca um endereço lá e ele te conduz até aquele endereço, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, que eu estou no estado da Bahia e eu quero ir para São Paulo. E eu tenho lá um GPS, eu não sei, eu não faço a menor ideia de como chegar a São Paulo e eu digito lá nesse GPS, São Paulo. Então, vamos imaginar que eu esteja no estado da Bahia e eu queira ir até São Paulo. Então, eu digito lá no meu GPS, São Paulo, e aquela voz começa a me direcionar aí por caminhos, estradas, ruas, enfim, e de repente eu chego na cidade de São Paulo. Mas a cidade de São Paulo é uma cidade muito grande. Na verdade, é uma das maiores cidades do mundo. Então, onde em São Paulo eu quero ir? Ah, então eu digito lá um bairro. Vamos supor que eu queira ir no centro. Ok, então o GPS me direciona até o centro. Mas o centro é muito grande. Em que rua eu quero ir? Então, eu coloco lá o nome de uma rua e, de repente, essa rua tem mais de 3 mil números. Não sei quantos quarteirões ali. E eu preciso me localizar, saber especificamente onde eu quero ir e eu coloco um número. E, possivelmente, esse GPS, como na maioria das vezes, né? Você exclui agora quando o GPS te mete em alguma enrascada. Na maioria das vezes, ele fala que você chegou ao seu destino e você olha para o lado. Então, ali está o seu destino. Não é assim que acontece? Pelo menos é o que acontece comigo, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que você tenha aqui dentro o GPS mais moderno que poderia existir. Então, quando alguém diz assim, eu quero ser feliz. A mesma coisa que você estivesse digitando nesse GPS, Brasil é muito vago. Eu quero ter paz. Talvez você tenha digitado Rio Grande do Sul. Então, eu acho que você já começou a se dar conta que querer ser feliz, querer ter paz, querer que tudo dê certo, é muito vago. Então, você precisa passar para esse GPS coordenadas específicas de onde você quer chegar. Então, ok, você quer ser feliz e por onde você quer começar? Em que área da sua vida você quer se realizar e ser feliz ou conquistar um sonho primeiro? Então, quando você tem um sonho ali, você tem um objetivo, você tem um desejo, você já começou a esboçar para onde você quer ir. Mas como naquele GPS a gente tem que digitar o estado, a gente tem que digitar a cidade, o bairro, a rua e o número, nesse GPS aqui também é muito importante que nós coloquemos tudo, né? Todas as características do lugar onde a gente quer chegar. Então, você precisa agora, lembra do vídeo anterior, sair da zona de conforto. Então, o que você precisa fazer agora? Vamos supor que você tenha um sonho, tá? Vamos supor que você queira comprar um carro X. Isso é específico? Sim, isso é específico. Eu quero aquele carro X, tá? Então, quando você tem esse objetivo, pegue um papel, pegue uma caneta e comece a descrever as características, tudo o que você puder sobre esse carro. Que cor que você quer, que ano que você quer, como que você quer esse carro, em quanto tempo você quer esse carro e você começa a escrever lá. No vídeo anterior, em Saindo da Zona de Conforto, eu te ensinei a visualizar, tá ok? Mas antes de visualizar, olha o que mais você vai fazer. Você precisa escrever tudo que você vai ganhar quando você tiver esse carro. Sim, o que você vai ganhar, o que vai acontecer com você, o que você vai sentir, o que vai ser diferente na sua vida. Então, vamos supor que você queira um carro, tá ok? Um carro específico lá. Isso já é um pouco mais específico. Vamos supor que você digitou no seu GPS, além do estado, uma cidade. Mas a gente quer mais, a gente quer a rua, a gente quer o número, a gente quer o horário que a gente vai chegar lá, saber como o tempo vai estar quando eu chegar naquele local. Lembra que esse GPS aqui, ele é muito moderno, tá bom? Então, pegue uma caneta, pegue um papel, lembre-se, pegue isso, saia da zona de conforto e comece a escrever todas as características, aqui no exemplo, se você quer um carro. Então, que carro é? Qual é a marca? Qual é o ano? Qual é a cor? Você começa a descrever quando você quer esse carro, tá ok? Lembra que no vídeo anterior eu também falei pra você sobre visualização, né? Então, você vai, antes de visualizar, você vai escrever uma série de coisas que eu vou ensinar a você. Então, você tá escrevendo lá o carro, a marca, o ano, a cor, tudo que você vai ganhar quando você conquistar esse carro, quando você realizar o sonho de ter esse carro. Então, como que você vai se sentir? O que que vai mudar na sua vida? O que de bom vai acontecer? E lembra que se você vai colocar lá, eu vou ficar muito feliz e tudo vai acontecer, é muito vago. A gente tá sendo específico. Então, você precisa explorar dentro de você, você precisa se dar um tempo e explorar, buscar essas respostas interiormente. Toda resposta que a gente dá, que é muito rápida, ela vem do piloto automático. Então, dentro disso, não existe mudança nenhuma, é tudo que você já sabe. Mas, na medida que você começa a explorar dentro de você, talvez você encontre sentimentos, talvez você encontre uma razão pela qual você queira esse carro que você nem imagina. Talvez seja, você vai se sentir orgulhoso de si mesmo. Talvez você vá sentir que você tenha valor. Esses são só alguns exemplos, tá bom? Então, tudo que você vai ganhar com esse carro, comece a escrever como que você vai se sentir, por que que isso é importante pra você. E você também precisa escrever tudo que você vai perder. Sim, você vai perder algumas coisas também. E tem muita gente que fala, não, imagina, eu não vou perder nada, só coisas boas vão acontecer. Mas, se eu pegar esse exemplo do carro, tá? Vamos supor que ele seja um carro importado. Então, talvez o seguro seja mais caro. Talvez ele consuma mais combustível. Então, eu tenha que gastar mais com combustível. Talvez eu tenha receio de deixar ele na rua ou estacionado em qualquer lugar. Então, eu vou ter que começar a investir em estacionamento. E por aí vai. O que eu quero dizer é o seguinte. É muito importante, ao traçar uma meta e um objetivo, você ter a clareza de tudo que você vai ganhar e de tudo que você vai perder. Muitas pessoas excluem o que vão perder. E, às vezes, isso potencializa os sabotadores interiores, tá? O sabotador do inconsciente. Porque, quando você sabe o que você vai perder, você tem o panorama completo, você realmente tem clareza do que vai acontecer, a sua mente começa a desenvolver estratégias para lidar com aquilo. Agora, você tem consciência e você pode pesar na balança. Poxa, o que eu perco não é nada em relação ao que eu ganho. Então, é muito importante você descrever tudo o que você vai perder também, além de tudo o que você vai ganhar. Aí você já começou a entender, seja específico, né? Invista tempo aí escrevendo. Realmente, viaje. Feche os olhos e viaje. Todas as possibilidades possíveis e imaginárias de coisas boas que vão acontecer, de como você vai se sentir, do porquê que isso é importante para você, assim como que você vai perder. E lembre-se, cuidado com as respostas muito rápidas, que você não se dá a oportunidade de explorar e realmente provocar uma mudança interior mais profunda, tá? Porque eu também vou te falar uma outra coisa que tem a ver também com o último vídeo da zona de conforto. Você entendeu que a nossa mente não é programada, ela não é fabricada para que a gente tenha sucesso na vida. Ela tem um único objetivo que é sobreviver, preservar a nossa integridade física e emocional e, junto com isso, gastar menos energia possível, tá? Então, aqui, a gente está saindo da nossa zona de conforto, a gente está indo em direção às nossas metas objetivos, ok? Então, escrevendo tudo isso, eu estou digitando no meu GPS interior exatamente onde eu quero chegar, ok? E também, olha só que interessante. A nossa mente, ela muda por dois motivos, ok? O inconsciente, ele consegue a transformação através de dois motivadores. Um é a dor, o outro é o prazer. Então, são essas duas coisas que fazem a nossa mente mudar, que nos movimentam na vida, a dor ou o prazer. Lembra que eu falei que o que nos mantém muito na zona de conforto é que é ruim, mas eu consigo conviver com aquilo, ou seja, eu conheço, é conhecido, e dentro daquilo que é ruim existe segurança, porque eu sobrevivi e eu consigo manejar tudo aquilo. Então, é como costumam dizer por aí, é ruim, mas é bom. Tá ruim, mas tá bom. Então, é difícil se eu não começar a criar motivadores para eu realmente ir em direção aos meus sonhos. É muito fácil eu voltar para a zona de conforto e continuar me sabotando. Então, ou você vai esperar algo muito ruim acontecer, e algo realmente que vai machucar lá dentro, e que vai fazer você se mover, ou você pode se mover pelo prazer. Então, também escrevendo o que você vai ganhar, o que você vai perder, você está se motivando das duas maneiras. E é muito legal você descrever tudo o que você vai ganhar, e também se você está passando por uma situação difícil, se está alguma coisa te incomodando aí, mas não o suficiente, que não fez você mudar ainda, escreva também tudo o que vai acontecer se você continuar se comportando, da maneira como vem se comportando, estando onde você está. Talvez continuar reclamando, talvez continuar se vitimizando, o que vai acontecer com a sua vida se você continuar se comportando dessa maneira. Então, aqui a gente está usando esses dois motivadores para ir em direção ao seu sonho. Então, é muito importante que você faça isso. Mas como você já ouviu eu falar no último vídeo, isso só depende de você. Se você fica procrastinando, se você fica adiando e fala ah, eu procrastino mesmo, eu me saboto agora, que você tenha consciência, que você tenha um caminho, isso não é mais desculpa, a não ser que você queira se dar essa desculpa. Então, aí já também é só com você. Mas continuando, então você vai listar ali, você vai ser específico, você vai escrever tudo isso e antes de visualizar, você leia tudo isso. E quando você estiver visualizando, você pode se lembrar de tudo isso que você escreveu, de tudo que você vai ganhar. é bom você ler também o que você vai perder, se você continuar como você está, mas você só não visualiza isso. Mas você tem consciência disso, tá ok? Então, você pode fazer isso para qualquer meta e qualquer objetivo. Então, você já começou a entender. Quando eu digo assim, ah, eu quero ser feliz. Ser feliz aonde? O que você precisa para ser feliz? Qual é o primeiro passo? O que você quer realizar na sua vida? Você quer um emprego melhor? Então, você vai fazer esse processo através de um novo emprego, tá ok? E talvez você vai chegar nesse novo emprego e vai se dar conta que não era aquilo a sua felicidade. Mas isso é um processo, é uma jornada, enfim. Então, aqui a gente está no caminho de realizar sonhos e objetivos. Então, é muito importante você descrever isso. Porque sabe quando você coloca ou não coloca um objetivo detalhado, um endereço de onde você quer chegar nesse GPS, sabe para onde ele vai te levar? Para endereços antigos, para onde ele já está acostumado, para onde você já caminhou. Ou seja, repetir velhos padrões. Então, viver ao Deus dará ou deixando a vida levar não é bem assim que acontece. Porque o inconsciente, você já viu, é 95% do que é você. Funciona, age, 95% do tempo e ele já tem ali um programa, ele já tem diretrizes de onde conduzir você. Então, por mais que você diga que está vivendo, deixando a vida te levar, não é uma verdade, porque você está sendo conduzido por aquela realidade inconsciente. Lembra? A realidade externa é diferente da realidade do inconsciente. Como você enxerga o mundo, é baseado no que você passou em todas as suas experiências, principalmente até os 7 anos de idade. Então, é fundamental que você tenha esse comprometimento com você. E é só você quem pode fazer isso. Tá ok? É muito importante falar também que esse sonho, esse objetivo é para algo seu, algo que você queira. Que não envolva outras pessoas. Por exemplo, alguém escrever lá, eu quero que meu filho se realize e fazer, se realize profissionalmente e fazer todo esse processo para o filho. E se o filho não quiser? E se ele não der os passos? Então, não vai adiantar nada. Uma pergunta muito comum. Ah, eu quero voltar com o meu ex. Eu quero encontrar um parceiro, uma parceira. Você pode fazer esse exercício, voltar com o ex. Eu costumo dizer assim, é... Cuidado, porque você está mexendo com o livre-arbítrio de outra pessoa. Tá ok? Então, o relacionamento, ele depende de duas pessoas. E o que eu aconselho a fazer, se você quer um relacionamento, no caso, coloque algumas características que você goste, faça isso, mas não se prenda a uma pessoa. Abra isso e deixe ao universo. Uma vez que você coloca as características de como você vai se sentir, o que você vai ganhar, você passa a vibrar isso e, de repente, você abre esse leque de possibilidades para o universo, né? Então, um exemplo muito bacana disso é que muitas pessoas têm a crença, né, introjetada lá naquela realidade inconsciente que, por exemplo, para ganhar dinheiro, você precisa fazer uma faculdade, você precisa ter um diploma. E eu conheço muitas pessoas, milionários, que não fizeram uma faculdade, né, e está cheio por aí que pessoas que não fizeram faculdade, pessoas ou que fizeram faculdade, que ganharam dinheiro em outras coisas que não tinham nada a ver com a faculdade que fez. Então, isso é um paradigma, isso é uma realidade que a pessoa aprendeu em algum lugar aí, mas que ela está restrita a essa única possibilidade. Por exemplo, ah, eu só vou estar estabilizado financeiramente quando eu passar num concurso. Então, também, isso é uma possibilidade muito restrita. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você coloca ali e você não se prende a algo fixo, você abre essa possibilidade ao universo. Vou te dar mais um exemplo. nesse exemplo do carro mesmo. Eu tinha uma vontade de ter um carro X lá e eu fiz todo esse processo que eu estou falando e chegou o dia de eu comprar. Então, eu fui e me sentei no carro que eu queria e aconteceu algo. Eu vi que eu não queria aquele carro, eu não gostei. Eu estava lá pronto para comprar, mas eu vi o porta-malas, eu vi o carro por dentro, eu dirigi, eu não gostei. Então, eu caminhando para casa, passei em uma outra concessionária, vi um outro carro e eu amei aquele carro. não era o carro que estava ali nos meus planos, mas eu fazendo o test drive ali, eu sentando naquele carro e observando ele, eu falei, uau, isso aqui vai preencher todas as minhas necessidades, é tudo o que eu queria, até mais. Então, eu comprei aquele carro e realmente foi mais do que eu esperava. Então, você pode ir lá, descrever marca, você pode colocar cor, modelo, enfim, mas principalmente como você vai se sentir, porque daí você abre para o universo essa possibilidade, não existe um único caminho para se chegar a Roma, tá ok? Então, a gente falou um pouquinho aqui, como desenvolver, como criar metas, tá ok? Papel e caneta, você já tem o passo a passo, lembra que para sair da zona de conforto, você não pode seguir o que você sente, ah, hoje eu estou com preguiça, ah, segunda-feira eu faço, sempre que você diz isso, você está sabotando e fala, ah, eu me saboto mesmo, eu procrastino, e continuar fazendo isso é uma insanidade, ok? Se sente e comece a fazer, tá bom? Você precisa fazer, na verdade, você não precisa fazer nada, mas, se você quiser algo, você precisa fazer, tá bom? Então, você entendeu também a importância de você traçar uma meta, porque, caso contrário, o seu GPS interior vai continuar te levando para endereços antigos, e você digita lá, São Paulo, Bahia, ou seja, quero ser feliz, quero que tudo fique bem, é muito vago, e esse GPS, como ele não tem direção, ele pode ir até uma parte do caminho e voltar para os endereços antigos, tá? Então, era isso que eu queria te falar, eu realmente acho que isso é uma peça fundamental, e faz parte da nossa série de vídeos, transforme o seu inconsciente, transforme a sua vida. No próximo vídeo, eu vou te trazer um assunto muito interessante também, que vai ajudar você a compreender outras coisas sobre a sua mente, sobre o inconsciente, e te ajudar cada vez mais a caminhar em direção aos seus sonhos, tá bom? Então, aqui fica também o meu convite para você, visite a nossa loja virtual, e você vai encontrar uma série de produtos que vão ajudar você a semear boas ideias no seu inconsciente, que vai ajudar você a transformar mais facilmente o seu inconsciente. Nós temos um mini curso, um curso express de auto-hipnose, um mini curso construindo a autoestima, são todos cursos de muito fácil entendimento, que você, ali, se você aplicar o que é ensinado, você vai começar a perceber transformações na sua vida, e junto com todas essas dicas, você vai começar, sem dúvidas, a caminhar em direção aos seus objetivos. Tem transes hipnóticos, meditações, tem o programa Conquiste a Sua Forma Ideal, se o seu sonho é ficar no shape e ter o corpo dos seus sonhos, tem o programa Superando a Siedade e o Estresse, que isso realmente vai mexer e mudar muitas áreas da sua vida, tá bom? Eu também ofereço atendimentos individual, presencial e online, se você quiser, entre em contato conosco e agende a sua sessão, lembre-se de dar um joinha aqui nesse vídeo, um curtir, se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, isso é muito importante para mim, saber se você está gostando do que eu estou gravando para você, se você deixa um comentário, eu sei que eu estou no caminho certo ou que eu preciso ajustar para continuar ajudando você, tá? Você pode se inscrever aqui também no meu canal, se você não está inscrito ainda, e assim você vai passar a ser notificado de todos os vídeos que eu posto semanalmente, vai receber lá no e-mail uma notificação, o Manuel postou um novo vídeo, você também pode curtir a nossa fanpage no Facebook, Núcleo Terapêutico Sinapse, lá você vai ficar inteirado de datas e vivências terapêuticas, workshops, cursos e muito mais. Visite o nosso site, entre em nossa loja virtual, você pode ver lá no nosso site, a nossa agenda de cursos, lá você vai clicar em cada um e você vai encontrar todas as informações que você precisa sobre as nossas vivências, cursos, atendimentos, e se ficou alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco, que eu ou a nossa equipe voltará a responder a sua pergunta, tá joia? Você pode também deixar uma sugestão de vídeo para que eu vá elaborando material para gravar, que talvez seja uma dúvida de muitas pessoas e eu posso gravar vídeo assim, tá? Então eu vou ficando por aqui, você já sabe que eu não quero converter ninguém, mas se algo te tocou, se algo te foi útil, a gente volta a se ver num atendimento, numa vivência, num workshop, num curso ou até mesmo em um outro vídeo. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima. e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal